Olá, beijo! E aí E aí Canta gitana Canta gitana Ville de carmen Amaneciou Eu estava amanhã Eu estava amanhã Aleó Amém 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 Amanheci Eu estava amanhã Eu estava amanhã Que me caos a ver em la fiesta Litana Y a peritana Suave Que me caos a ver em la fiesta Litana El ojo Marito Dime Comente Llorando Ya usan Amado Bequito Compañera de vida Mas eu, sinelo, um marido Ai, essa mania que tem E eu te lavo e te aquecer Ai, essa mania que tem E eu te lavo e te aquecer Ai, essa mania que tem E eu te lavo e te aquecer Ai, essa mania que tem E eu te lavo e te lavo e te lavo e te lavo e te aquecer Oh, meu Deus E eu te lavo e te lavo e te aquecer E eu te lavo e te lavo e te aquecer E eu te lavo e te lavo e te aquecer Deimelo e ti »» Unde casamento Calaudi E eu te lavo e e te lavo e te lavo e aScript Eu vou saber de... Estreir... OLE! 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 10 años después... ...es de muertos... ...es de gusanos, comido... OLE! 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 10 años después... ...es de muertos... Música 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 Música